A Comissão de Constituição e Justiça analisou nesta terça-feira pareceres a três projetos do deputado Ivan Nates apresentados na legislatura passada. Uma das propostas cria o Parque Estadual da Praia de Itacoarinhas, em Balneário Camboriú. A matéria foi aprovada pelos parlamentares da comissão e está pronta para votação em plenário. O presidente da CCJ, deputado Camilo Martins, falou da expectativa para a próxima reunião. Já na próxima terça-feira nós teremos muitas discussões, teremos provavelmente o projeto que é a medida provisória do governo de Santa Catarina a respeito da reforma administrativa. E nós vamos estar analisando, vendo quem será o relator dessa matéria para iniciar os trabalhos. A Assembleia, os 40 deputados querem ajudar muito a sociedade catarinense, tem um trabalho de muita vontade e não será diferente aqui na Comissão de Justiça. Outro projeto do deputado Ivan Nates obriga empresas de televisão e internet por assinatura e estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e no atacado, que possuem serviço de atendimento ao consumidor, a disponibilizar atendimento telefônico gratuito pelo 0800. A proposta também foi aprovada e segue para a Comissão de Finanças e Tributação. De mesma autoria, o projeto de lei que permite a instalação de recifes artificiais no litoral catarinense recebeu aval dos parlamentares e agora segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Outros sete projetos de lei da última legislatura foram desarquivados pelos membros do colegiado. Por fim, o deputado Camilo Martins anunciou a substituição de um dos membros da CCJ. O deputado Napoleão Bernardes ocupa a vaga que originalmente era do deputado Júlio Garcia.